Galera, atrás de mim tá o TV Man das Trevas e eu acho que ele tá me perseguindo Eu tinha parado, ele parou um pouco atrás de mim Agora eu comecei a caminhar e ele continua caminhando atrás de mim Eu vou parar, ó, vocês vão perceber Ele vai se aproximar, mas ele não vai encostar em mim E ele é meio assustador, ó, ele literalmente parou E eu acho que eu tô sendo perseguido por ele Então eu tenho que fazer uma loucura, eu tenho que dar um jeito de despistar ele E até a casa do Franklin Porque na casa do Franklin tem a simbiose do Venom E se eu conseguir pegar aquela simbiose, com certeza eu consigo enfrentar esse monstro Então a nossa missão é conseguir chegar até a casa do Franklin Ó, eu dobrei aqui pro lado, ele dobrou também e tá me perseguindo Vai galera, eu já sei, eu acabei de ter uma ideia Corre, 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 corre Vai, 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 ele tá correndo atrás da gente Lascou, lascou, eu vi esse quadriciclo aqui, ó, do salva-vidas Vamos lá, vai, 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 sobe, sobe Boa, acelera Ai, ele não conseguiu subir Agora você vai ver Toma essa E mais, não atira no salva-vidas não Seu monstro Eu não consegui atropelar ele Ele atirou no salva-vidas Agora você vai ver O salva-vidas tá bem Toma essa, seu monstro Solta o quadriciclo Boa Atropelamos ele uma vez Vamos ver o que acontece Toma Outra vez A gente tá atropelando ele Porque ele é muito malvado E ele quer me pegar Toma Boa Conseguimos Atropelamos ele Agora nós vamos diretamente pra casa do Franklin Eu tô correndo há 40 minutos Porque acabou a gasolina daquele quadriciclo Mas o monstro não tá vindo atrás de mim Só que eu preciso da sua ajuda deixando o like E se inscrevendo aqui no canal Pra gente conseguir vencer esse monstro Vamos que vamos Rapidamente O Franklin Espera aí Eu acabei de ver alguma coisa aqui ó Eita galera Eu não tô acreditando O monstro ele tá ali Eu acho que ele não me viu Eu vou aproveitar e pegar A simbiose do Venom Pra eu virar o Venom Rapidamente O Franklin Eu vou ter que invadir sua casa Pra pegar a simbiose hein Ele sempre deixa Aqui dentro dessa mala No guarda-roupa Não tá dentro da mala Eu não sei Ei Franklin Ainda bem que você chegou cara Me desculpa por ter invadido sua casa O que você tá fazendo aqui seu maluco? O TV Man das Trevas tá atrás de mim E quer me pegar Eu preciso da simbiose do Venom Pra conseguir enfrentar ele Onde que você colocou ela? Ih rapaz Essa simbiose aí Eu levei lá pro Forte Zancudo Eles queriam fazer umas experiências Ah Franklin Eu não acredito O monstro ele tá ali em cima na sua casa E agora eu vou ter que passar por ele Pra conseguir ir pro Forte Zancudo Eu preciso chegar lá Sem que o monstro me veja Então vamos passar aqui ó Pelas mazegas Pelos matagal Vem Frank Eita Não, não vem junto não Franklin Você só vai me atrapalhar cara Vamos indo por aqui Porque eu tenho certeza Que o monstro deve estar nos esperando Lá na frente da casa do Franklin Então a gente passa aqui pelas montanhas E assim que der A gente mete o pé daqui Eita Vamos que vamos Vamos, vamos, vamos Eu ouvi um barulho Aqui atrás Será que é o Franklin? Ó tem alguém correndo aqui ó O Franklin Eu já falei Não é o Franklin Não galera Não é o Franklin É o monstro Ele sabia que eu ia usar essa estratégia Ele tá vindo atrás de mim Desculpa moças Eu tenho que passar aqui por dentro da casa de vocês Porque tem um monstro tenebroso Vindo atrás de mim Eu preciso de um carro Então deixa o like e comenta Eu te ajudo Pra eu conseguir pegar um carro Vai comenta aí Agora Vai, 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 vai Eita Esse carro aqui não Pode ser esse aqui Ei Ei, por favor Me empresta o seu carro Por favor monstro É, tem um monstro atrás de mim Eu recomendaria você meter o pé também Irra E agora Nós vamos ir acelerado Diretamente para o Forte Zancudo Vai dar tudo certo Se não der tudo errado Eita O monstro tá aqui Como assim? Ai Ele se segurou no carro Bom A gente conseguiu atropelar ele Agora vamos conseguir ir diretamente para o Forte Zancudo Sem ninguém nos parar Tudo vai dar certo Eu só não sei como que eu vou fazer para pegar a simbiose Sem que o pessoal do Forte Zancudo perceba Eu tive que trocar de carro E eu tenho uma ótima ideia Opa Foi daqui que pediram quatro pizzas de calabresa O cara tá ali Eu acho que ele deixou eu passar Eita Vamos acelerado A gente conseguiu entrar no Forte Zancudo Porque eu falei que eu era entregador de pizza Agora eu só tenho que encontrar a simbiose do Venom Vamos vir para cá Aqui não tem ninguém cuidando Vamos passar para cá Perfeito A gente tá conseguindo Tá dando tudo certo Só falta encontrar E eu virar o Venom mais poderoso de todos Eita Esse pavilhão aqui tá fechado Isso é muito estranho Aqui tá sempre aberto A simbiose deve estar aqui dentro E tava ali dentro mesmo galera Eu só não sei como que ela funciona Eu coloquei a simbiose no meu bolso E agora eu preciso de um manual para usar a simbiose Espera aí Eu não tô me sentindo muito bem O que tá acontecendo Eita Eu acho que eu acabei desmaiando Acabei de acordar agora Mas eu tô me sentindo um pouco diferente Tá tudo meio estranho O que aconteceu Olha o tamanho das minhas mãos Eu acho que a simbiose Já tomou conta de mim E olha o Venom Que eu acabei de me transformar Será que eu já tenho super poderes? Eu não sei como que ativa o super poder Mas vamos subir essas escadas E aí a gente pula para baixo Se os poderes estiverem funcionando A gente não vai cair E se a gente cair e se estabacar É que os poderes ainda não estão funcionando Vai sobe essa escada mais rápido o Venom Vai 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 Agora a gente vai conseguir enfrentar o monstro Vamos lá Será que os poderes estão funcionando? O que você acha? Comenta aí Já deixa o like E se inscreve aqui no canal Vai É Os poderes não estão funcionando Eu acho que agora a gente conseguiu Os super poderes do Venom Tem uma mira aqui E eu consigo correr muito mais rápido Do que antes Ô amigos Por favor Eu vou pegar esse caminhão um pouquinho Olha só A gente acabou de levantar o caminhão Eu não estou acreditando Vamos ver o quão longe a gente consegue jogar ele Vai Voa caminhãozinho Eu tenho que pegar o caminhão antes de cair no chão Não deu Acabei não conseguindo pegar o caminhão Mas está tudo certo A gente está com os poderes do Venom E agora o TV Man das Trevas Que se cuide Nós vamos atrás dele Eu estou no meio da cidade Em busca do TV Man das Trevas Mas até agora ele não apareceu Eu acho que ele sabe Que agora eu sou super poderoso E ele está com medo da gente Eu também teria medo do Venom O Venom é muito poderoso E perigoso Ele consegue subir um prédio correndo Eu queria conseguir subir um prédio correndo Eita Vou aproveitar que nós estamos aqui com o Venom Para testar os seus super poderes rapidamente Vamos começar tentando jogar um carro Muito, muito distante Ou até mesmo um caminhão Vem aqui caminhão do lixo Eita O que aconteceu? Eu não entendi Eu peguei o cara de dentro do caminhão Esses poderes do Venom são muito loucos Olha a distância que a gente joga aquele caminhão Vai, 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 vai Uou Eita A gente conseguiu bater no caminhão e fazer ele voar Que maluquice é essa? Vem cá carrinho Então Toma essa Amassamos o carro Que loucura é essa? O que faz agora? Uou A gente Eita Consegui explodir o carro Boa Explodimos o carro E ele tem mais super poder Tem esse outro aqui Que ele joga espinhos Pra todos os cantos Mas parece que não dá dano em carros É, esse poder aqui Ele não é muito bom não Ele é muito legal de ser jogado Ó Ele joga espinhos pra todos os lados Mas o poder não é muito legal assim não Vamos ver o outro Vem aqui Ah, tem um policial aqui Vem cá Eita Espera aí Nós acabamos de devorar o policial Esse é o outro poder O Venom Ele é realmente assustador Bora meter o pé Bom Vou esperar o TV Man Por aqui mesmo Enquanto Eita Alguma coisa acabou de tremer Aqui Eita Ele tá aqui Nossa Tá aqui o monstro Vem cá então Eita Ele me derrubou Eu não acredito nisso Vocês viram Ele apareceu do nada Vem cá seu monstro Vem Vem que agora a gente vai tretar Eita Parece que ele tá Ele tá bravo hein Nossa ele me jogou aqui pra baixo Sai daqui seu monstro Toma essa E mais essa E essa outra aqui Uou A trenta começou Venom versus TV Man das Trevas Eu sou o Venom Destruindo aqui o TV Man das Trevas Toma esse golpe aqui Eita Uou Conseguimos jogar ele pra longe Ah você ficou bugadinho aí né Toma essa Nossa os meus poderes são muito bons Será que eu vou conseguir vencer ele Eu acho que Espera aí A gente acabou de vencer o TV Man das Trevas Isso foi muito fácil Eu adorei demais Se você curtiu também Deixa o like E clica no desses vídeos Que tá aparecendo Aqui na tela Tchau 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 Tchau